Oi gente! Oi gente! A gente é o Mascara por favores. Tá, agora. A gente vai fazer um vídeo de perguntas e respostas, onde as perguntas vão aparecer num fundo preto e a gente vai responder. Isso aí. A gente tá no Menal, onde eu moro. Ele vem me ver. Vem ver. E aqui é um parque bem famoso aqui da cidade, bem boninho, bem boninho. A paisagem é linda, então a gente vai aproveitar esse dia aqui. Isso aí. A gente espera que vocês gostem, tá? Eu tava no YouTube, passeando por vários vídeos e de repente eu vejo a Kiara, linda, maravilhosa. E eu pensei, opa, eu vou pesquisar sobre essa pessoa, sobre essa cantora linda. E foi assim que eu conheci ela no YouTube. Eu também. Eu tava no YouTube e eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi dela foi ela cantando Isola num show no Solar de Botafogo, em 2011, eu acho. É, foi. Eu conheci ela em agosto de 2011 também, por aí. E aí, foi isso. Daí eu não parei mais. É, a gente tá aqui até hoje, ó. 2017. Seis anos já. Seis anos. Meu Deus. Quase um filho. A gente se conheceu no Tumblr. Eu lembro que eu tava no Tumblr e eu pesquisei a hashtag Kiara Tivelo. E aí eu vi, achei um Tumblr. Aí eu cliquei e aí tinha um monte de gostos em comum, Kate Wisnet, inclusive. E aí eu mandei uma mensagem pra Licelli no Tumblr, perguntando se ela queria ser minha amiga. É. E aí... Estamos aqui. Foi isso. É. Ah, pra quem não sabe, o Tumblr era tipo um blog, assim, na época fazia muito sucesso. É. Ainda tem, mas não é. Não faz muito sucesso. Daí a gente se conheceu por lá. Daí a gente começou a se falar. Daí eu lembro que tu mandou uma mensagem, assim, nossa, eu não acredito que você gosta de Kate Winslet e de Kiara Tivelo. Daí a gente... E ela, e ainda, e era de Blumenau ainda, que é Santa Catarina, que é relativamente perto da minha cidade. E a gente começou a se falar e foi assim. E aí a gente se conheceu, de fato, no show da Kiara. No show, é. Em 2013. Em 2013, em outubro. Não, outubro não. Abril. Abril. Abril de 2013. Então, o Mais Kiara surgiu logo depois desse primeiro show que a gente foi, em abril de 2013. A gente tinha se encontrado pela primeira vez. Aí eu fico passando uns dias, eu acho que uns três dias depois. O Tom chegou assim, vamos criar um fã clube pra Kiara. É, não era um fã clube, era uma página de humor, assim. É, uma página. Uma página de piada, depois virou uma página de, tipo, um portal de informações. Aí virou fã clube. Com o tempo, a gente foi subindo, assim. É, quando a Kiara pensou que a gente era fã clube, a gente pegou e abraçou a calma. É. E foi isso. E a gente tá aqui, já. Bastante tempo, já. Oficiário. Bom, o meu álbum preferido é o The Space Between. É, não é à toa que a foto que eu escolhi pra tocar a Kiara no peito é de lá. Eu acho que é um álbum muito, muito profundo, assim. E eu adoro, eu adoro tudo dele. Os arranjos de violão, a Kiara tocando muito violão nesse CD. Gosto demais. O The Space é o meu segundo favorito. O meu primeiro favorito é o Last 41, que é o primeiro álbum dela. E eu amo todo aquele álbum, todas as músicas, as fotografias. E eu acho que ela tá muito inspirada naquele, nesse primeiro CD dela. E, nossa, é muito perfeito. E eu acho que o nosso segundo, ah, o teu segundo preferido é o The Space? O meu segundo preferido é o mais novo, o bebezinho, o Eclipse. O Eclipse. Tá muito bom. É uma Kiara muito diferente, assim. É, eu acho engraçado que entre o The Space Between e o Eclipse parece duas pessoas diferentes, assim. Eu acho isso foda demais. E a Kiara cresce cada dia mais e tá muito boa. É verdade. Tá linda, Kiara. A gente ia fazer as músicas que a gente mais gosta, mas é muito difícil chegar a essa conclusão. Como, escolher um top 5 ou um top 10? Então a gente vai fazer as que a gente menos ouve. Ouve, é. Tipo aquela que a gente passa quando tá na playlist. Então, eu não gosto muito de Samba Roma. E eu não gosto muito de Una Cigaretta. É, eu também não gosto muito de Samba Roma. E... Acho que só. É. Acho que é a que... Tipo, Una Cigaretta eu assisto, eu ouço, tipo... Mas Samba Roma, sei lá, não me atrai. Também não. É porque ela não tem letra, não é? É só instrumental, não é? É? Acho que sim. É, acho que sim. Então, a Kiara, ela costumava postar muita coisa sobre Mais Amor, Por Favor e etc. No Instagram, no Facebook, não lembro se no Twitter. Aí a gente pensou assim... Nossa, e se a gente colocar o nome de Mais Kiara, Por Favor? E... Foi assim que surgiu o nome do nosso fã clube, né? É, na verdade você já tinha feito um post de Mais Kiara, Por Favor. Lá não tivé a luz da impressão mesmo. Aí quando aconteceu da Kiara não gostar do nome, da gente trocar, aí a gente pensou que ia ser legal com Mais Kiara, Por Favor. E... Porque Mais Kiara, melhor, né? É, e todo mundo gosta desse nome, eu acho, né? Porque é um nome bom. É, original. E... O que eu mais gosto na Kiara, além da capacidade vocal e de composição que ela tem, ela é muito versátil, eu acho muito legal isso, tipo, o talento nato pra música. Ela é uma pessoa muito atenciosa, muito querida, muito simpática, e é isso. Ela é maravilhosa também, ela é super atenciosa, divertida, a gente já deu algumas risadas aí, nesses seis anos. Seis anos. E trouxe pessoas importantes, né? Pra nossas vidas. Vários amigos. Regina, Sonja, beijo. Beijo, inclusive. Saudades. E os outros amigos também, né? Mirian, Tânia, Carminha e tantos outros, tá bom? Todas as quase 1700 pessoas curtindo lá a página do Mais Kiara. A gente agradece cada um de vocês, viu? Então, a primeira vez que eu encontrei a Kiara foi em abril de 2013, e eu lembro que eu tinha comprado ingresso, assim, por impulso, porque eu não sabia como eu ia, onde que eu ia ficar, se eu ia conseguir, como que eu ia, aí tá. Aí eu lembro que eu tinha participado de uma promoção, ah, compartilhe, concorra a dois ingressos e ia encontrar a Kiara no camarim. Aí eu compartilhei, tentei, mas eu não ganhei. Aí, passando dois dias depois, assim, que se tinha saído já o resultado da promoção, de repente, entra um cara em contato comigo no Face. Oi, Licele, tudo bom? Eu ganho uma promoção da Kiara. Aí eu pensei, oi? O que tá acontecendo? Aí ele pediu meu número de telefone. Eu duvidei, assim. Aí, tanto ele me ligou, falei, não, isso aqui é uma pegadinha, né? Não acreditei. Vai tá chata. É. Aí, não, ele falou, não, tu ganhou mesmo, tá. Aí eu falei, tá bom, então, eu vou, né? Aí, nisso, a minha mãe foi junto, a gente não foi pra São Paulo. Aí, no show, eu ia encontrar a Kiara antes de todo mundo no camarim. E eu poderia levar alguém, a minha mãe, a gente, só que não ia dar certo. Daí, nisso, eu levei outra pessoa, a Lara. E a gente foi, assim, momentos antes dela entrar no palco. E eu tava descendo, assim, as escadas e, cara, eu tava muito nervosa, muito nervosa. Eu lembro que eu falei assim, cara, eu não quero mais, me tira daqui. Eu não quero. Eu tava muito nervosa, eu tremia, assim, ó. Dava pra sentir na minha voz o meu nervosismo. Tanto que foi muito ridículo. Aí, eu lembro que eu tava na frente da porta, assim, eu pensei, cara, eu quero sair daqui. Mas daí ela me deu um empurrão, assim, eu fui. E daí eu falei com a Kiara, assim, foi muito fofinho. Ela falou, tu falou muito prazer, você é? É, ela falou, muito prazer, Kiara. Foi muito lindo, foi bem fofinho. E o teu, como é que foi? Então, a primeira vez foi o mesmo show. Eu lembro que eu fui toda arrumadinha, assim, de terno e gravata. E eu comprei um buquê de rosas. E aí, eu tinha medo de não ter camarim no pós-show. E aí, eu tinha medo de não conhecer a Kiara. E eu comprei as rosas justamente pra isso, pra ir entregar no meio do show e, sei lá, ter um contato com ela. Aí, ela tava tocando lá, aí parou, assim, pra afinar o violão, sei lá. E aí, eu fui lá e entreguei as rosas. Aí, eu dei um beijo na mão dela, eu falei que amava ela. Aí, ela agradeceu. Aí, beleza. Aí, no final do show, teve o camarim. E eu lembro que eu tava também muito nervoso, muito nervoso mesmo, assim, besta. E aí, eu também não conhecia ninguém. Eu conhecia umas pessoas lá, a Dani e a Josi. E eu fui com elas pro camarim, pra elas tirarem a minha foto e tal, não sei o que. E aí, eu lembro também de pensar que, antes de eu entrar, que eu não queria mais, assim. Eu lembro que eu queria sair correndo. Nossa, dá muito nervoso. Nossa, dá muito nervoso, muito mesmo. E aí, você, tipo, lá no Tom Jazz, descia uma escada. E aí, tinha um lugar que você ouvia, mas você ainda não conseguia ver. E eu lembro do desespero que foi ouvir a Chiara tão perto e ainda não vi ela. E aí, quando eu vi, assim, eu quase recuei. Aí, eu fui, abracei ela. Aí, eu perguntei se eu podia levá-la pra casa, né? Ela deu risada na minha cara. Daí, foi isso. Mas eu fiquei bem nervoso também. Bem besta. Hoje em dia, nem fico, mas... Eu fico. É, sério, fico. Sempre. Saudades. Saudades. Volta, que era. Fica na hora. Ai, ai. Ai, que saudade. Ai, que saudade, foi.